Não sei se tem só isso aqui pra fazer na área zero, mas eu queria que tenha mais coisas também, porque eu ainda não habilitei a... Queria liberar tudo hoje pro Chessno... Chessno liberar, né? Mas acho que não vou conseguir. Mas beleza, vamo lá. Uhum... Outra volta em 48. Queria saber se eu tenho um Pokémon certo com a habilidade para... Creio que sim, né? Mas penso que não, né? Tendo porque precisa de algum... Ou eu gosto de paralisar. Aqui tem um Palmot, né? Então... Sem problemas, né? Ah, best, best. Ataque, special attack, speed fantastic. É, aquela que eu tinha pego, mano. 2 atributos bons, mas tá com amazing stats, beleza? Vamos direto, sem enrolação. Vamo logo enfrentar o nosso Koraidon. No âmago do nosso coração. Vamo percorrer a estradinha toda ou vamo direto? Vamo pra estação de pesquisa número 4 e direto. Vamo tirar o auto-seige automático aqui. Vamo tentar fora. Ah, Great Tusk ali. Vamo refuse toVR ali. Bom, né? Será bom esse Brulebon do Convist-4. Mas eu gosto mais de paralisar, né? Deixa eu tem porquê, né? Eu acho que eu tenho que encontrar O maior pilar Ir lá, né Ir lá Ir lá Aqui pra cá Eu sei que tem uma ladeirinha Tá ali, ali Ai, que maravilha Ai, uxi Bom, deixa Aí eu pego essa pokeball Volto lá em cima E faço um pancadão Deu um shine aqui, né Testeira Nossa, olha isso aqui Mano, vamos usar um super potion nele, né Pelo amor, né Se eu se corar e não mete um ataque E me leva a loucura, então Aí complica o jogo Vambora que bora Nossa, eu vou ir Pelo amor de Deus Sai, fica, não te quero não Ele tá olhando pra trás, tá olhando pro lado Pra ver se tem alguém, mas O Earth Tusk Acabou empurrando a gente Bora lá Sabe que eu meto logo uma Master Ball Poderia, né Mas eu vou tentar capturar na moral Que eu consegui, né A nível muito mais alto Tipo um Mewtwo do vídeo Vamos tentar já capturar de Quick Beleza, não ficou Bull Cup Hum, Bull Cup é perigoso, hein Irmão Attack E Defens Vixi Vamos dar um pra paralisar, então Nossa, mais um Bull Cup Nossa, tirou nada do bicho, mano Pelo amor de Deus Bom, agora eu ataco Primeiro Playhold Olha, que maravilha Collideon Curse Nossa Senhora Olha, irmão Meu amor de Deus Tá bom, beleza Bom, mas ele tá paralisado Seja esse problema Ahn Nenhum Nenhum tem golpe especial Não, mano Não vou ter problema com todos Mas beleza Vamos de Quackvall Não, mano Tem Estratégia, mano Táachando um ataque até o talo, mano Eu vou atacar primeiro que ele em todos os turnos. Sucesso. O que? O que é que você quer mandar um Famicaule, mano? Freeze and Curse. Vai destruir os meus, mano. Tem nem porquê, né? Freeze and Curse, mano. Se for igual pro meu irmão, pelo menos... Eu não sei o que é, né? Mas... Eu acho que eu vou tentar agora meter uma bola nele. Qualquer coisa, o timer tá do meu lado. Onde? Outra bola. Nossa, quebrou na hora. Será que ele já tá no T.A.? Rota um 2. o que é isso? vai aqui a câmera oh, bom gira em frente vamos fazer isso aqui não, porque ele vai mandar um Sandstorm deixa eu tentar aqui mas é bom holy shit muito bom mano pelo amor não foi tão difícil assim como foi na na Shining Pearl Shining Pearl foi bem difícil esse aqui até que não Apex Beauty caraca mas sim Adamant oh, meu bichinho nasceu pra ser bom mesmo oh você ta louco oh 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 beleza então beleza agora vamos cair fora daqui vamos percorrer o mundo para em primeiro um distinto que existe em que... Deixa eu ver... SP at Q Não, não fica mal em cima DRAWN TERRASHARGE DRAWN TERRASHARGE Mano, aquele negócio não parece o negócio do novo update, né? Ou não sei Ou vai saber Não tem como saber na real, né? Mas deve ser, pode ser Nem abre Não dá 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 Essa 이후 Isso é Unicircle, não vou, eu vou completar o jogo, no primeiro Eu tento completar o jogo com quase 18 gins Eu sabia o que fazer E é... É Shining, não é Shining não? Será que é Shining? Não, Shining é preto Triste Mas, o que é Rizlec? Bem-vindo para a vida Estou aqui, mano O que é que é isso? A gente vai conseguir mais pessoas Enquanto ele Ah, eu preciso muito de isso Vamos lá. Nossa, Breakdusk. Hey, bro, did you have a chest now? Did you catch 7 stars already? I need to complete this game with no. I can't do this height of 7 stars. 6 or 7 stars, whatever. I can't do this. I can't do this. I can't do this. I can't do this. Oh, shit. It has a lab behind me. But it's okay. Don't worry. Don't worry. It's okay. Awesome. Shit. 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 Bem... Vamos entrar nesse caminho por aqui Oh não Oh no. Brum bonnet. Brut bonnet. Um foggyrafe. Olé. Aí ó, outro laboratório de pesquisa. Por aqui que vamos? Melhor. Um foggyrafe. Mais rápido recuperar por aqui. Um foggyrafe. 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 O que é isso?